Música Era um projeto social inovador na cidade de São Paulo, então foi feito um levantamento, uma pesquisa e descobrimos que o bairro de Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo, é o bairro de pior índice de desenvolvimento humano da cidade de São Paulo. Música E dentro desse bairro, as pessoas mais desprivilegiadas são as mães solteiras. São as pessoas que menos têm atendimento, menos têm benefícios, são essas mães solteiras. A falta de perspectiva de vida dessas moças é o mais grave que precisa ser combatido. Música Então o projeto Mulheres de Talento tem exatamente essa função, de ser um ponto de apoio, onde ela vai chegar, ela vai ter orientação, ela sabe que naquele endereço vai haver um ponto de referência, um ponto de informação. Música 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 O projeto é receber essas moças, cadastrá-las, passar por entrevistas com psicólogo, com assistente social, levantar as condições daquela família, em seguida essa moça vai passar por um processo de autoestima, de levantamento da autoestima, até de higiene, as maneiras corretas de tratar daquele bebê. Música Feito esse trabalho de base, de autoestima, de higiene, de cidadania, em última análise, aí nós começamos um trabalho de oficinas de, aí é que entra a cultura e a arte. Música O objetivo é treinar essa moça, dar a ela condições, possivelmente botá-la de volta na escola, criar condições de que ela volte para a escola e lá na frente que ela se coloque profissionalmente em algum lugar. Música O foco final é a geração de renda, quer dizer, que ela se sustente, dê condições adequadas para essa criança ter escola, ter saúde, mas ela sendo a protagonista. Ela é que vai batalhar a renda dela, o trabalho dela, a formação dela. E nós somos aqueles que vão auxiliar ela a conseguir isso. Música 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 Música